Boa tarde você que tá em casa, você que tá no trabalho agora, você que tá chegando em casa pra pegar o famoso almoço. É uma hora da tarde, né? Já tá na hora do rango. Boa tarde a você que tá também no trabalho, você que tá dirigindo, você que tá assistindo a gente aí pelo Facebook. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Tolerância Zero.